Uma dica boa para servidor respondendo o PAD empipinado é pegar consignado, né? Se a garantia consignado é o salário e o cara for demitido, não é como é que faz para cobrar o cara, né? É verdade. Vários, inclusive, dos bilionários, né? Isso eu já pensei, eu não vou mentir a você, que eu já pensei nisso. Se eu for demitir, deixa minha dívida toda lá. Na hora que o PAD começar a correr, meu irmão, aumenta o consignado, não é isso ou não? Até a tampa, né? E tem um bocado, quando você está no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp, você deve receber direto essas mensagens, exato. Renato deve receber também, de associação, é, pegue daqui a três meses, quatro meses, meu irmão, se eu estiver empipinado, eu faço um negócio desse aí, depois eu deixo chorar. Não tem mais margem, Renato. Mas é isso, fala, é crime no Brasil. Inclusive, eu vou falar com a Natália, para ela me ajudar aí. Se você pegar um consignado antes de ser condenado, respondendo o PAD, não é crime pegar, não é isso ou não? Exato, não é crime não. É ilícito? É ilícito? A mãe está lá disponível. Então, como garantia, é o seu fluxo de caixa que você pode deixar de ter, não é isso ou não? Exato. Ô, Renato, tem mais uma pergunta aqui, ó, de Márcio Luz. Renatão, as crianças hoje estão sofrendo, é, preparação para a operação psicológica, psíope, do, é, do tipo MKU. Na porta, e vai ter pessoas que vão receber ele, inclusive ajudar ele em qualquer situação, não é isso? Quem tem uma família sólida, numerosa, não depende do governo. O governo precisa do feminismo, para que as mulheres tenham poucos filhos, para que a população, os escravos, eles sejam vulneráveis. Quem tem, uma família que tem sistematicamente cinco filhos, você tem quantos primos, seu pai e sua mãe tiveram quatro irmãos, você tem quantos primos, que tiveram, pô, pelo amor de Deus, né? É, pessoas que têm famílias numerosas, elas são pessoas que não, não, eles não precisam ir em delegacia da mulher, não é isso? Alguém que tem 40 primos, que tem cinco tios, não é isso? Precisa, não é isso? Tem oito tios, não é isso? Na verdade, tem vinte e oito filhos. Quem tem dezesseis tios, quem tem quarenta primos, quem tem família numerosa, um monte de irmão, precisa ir na delegacia da mulher? Pois é, por isso que existe a delegacia da mulher, por causa do feminismo destruindo a fecundidade, não é isso? A principal operação psicológica hoje é o feminismo, é você dizer para uma menina de quinze anos que ela pode dar o que ela quiser, que é para ela sim utilizar como mãe e esposa das pessoas, não é isso? Eu tenho uma teoria, Renato, que o globalismo tem jogado essas coisas de feminismo, o homem ser afeminado. A intenção é que a nossa nação fique fraca e o Oriente domine. Eu não sei se você tem essa impressão. Mas eles também estão sendo afeminados. Esse domínio de valores femininos, o ginofascismo, ele está também, é porque é mais devagar, demora mais lá. Quando um homem recebe uma ordem de uma mulher, quando uma mulher é professora de um cara, ela exerce qualquer papel de autoridade ao cara, ele se torna mais afeminado. É por isso que, inclusive, os caras normalmente, quando são criados por mulheres fortes, eles são caras fracos. Isso tem na Bíblia. A Bíblia proíbe mulher a exercer qualquer papel de autoridade sobre homem. É isso. Nossa sociedade busca a inversão total das regras de Deus. As políticas oficiais, animalismo, que é o oposto do animal servir a gente, é o gaysismo, é o racismo, não é isso? É o feminismo, é exatamente o oposto que está escrito no primeiro livro da Bíblia, né? Exatamente. O que eu tenho impressão é que eles tentam enfraquecer o Ocidente. O Oriente tenta enfraquecer o Ocidente pra ser dominado. A minha impressão é essa. Na cabeça dos donos do mundo, desses caras, eles não precisam mais de escravos, que a inteligência artificial vai fazer tudo. Essa galera Bill Gates, esses grandes bilionários, eles vivem num mundo de fantasia, de que o mundo estaria muito melhor comendo gente. Eles acreditam muito nessas pessoas, que tem muito poder, acreditam nisso. E essa ideia não é nova. O faraó não mandou matar os meninos, os filhos, os homens dos judeus, os primogênitos? Pois é. A ideia de matar escravo pra aumentar o poder e o controle existe no Antigo Testamento. Essa história é de mais de dois mil anos antes de Jesus, não é isso? Pra poder matar Moisés, na verdade. Eles queriam, né? Moisés foi jogado e morreu. A profecia de que viria um profeta que iria libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. A ordem do cara era pra reduzir judeu, porque tinha muito judeu, não é o que eu tô dizendo? Você não tinha como controlar tanto judeu, então mata os meninos homens, que vai ter menos judeu no futuro, não é isso? Mata os escravos. Inclusive, a menina não ia matar, né? Porque a mulher tem mais valor, não é isso? A menina tem valor. Mata os meninos, não é isso? Irmão, eu... Pra Moisés, pra José do Egito, não ser morto, aí lá bota o menino, não é isso? Como é que chama? No Rio. Aí ele não foi morto, porque a princesa achou, não é isso? Eu vou defender a mulherada. A gente é democrático aqui. A gente se vê, assim, há pelo menos 30 anos, uma quantidade enorme de mulheres que criam filhos sozinhas. O cara vai... Mas como não tem uma capacidade... Qualquer sociedade tem dois poderes inversamente proporcionais. O de um poder de controle e de retirada. Ou você manda, ou você tem que ter o direito de dar as costas e ir embora. Você tem um filho com uma mulher. A mulher tá ensinando viadagem à criança. Como é que você pode impedir isso? Ou você mata a mulher, ou você pega o guri e vai embora. Ou você pega as costas e o guri. Mas também, a gente vê muito aí, Renato, a irresponsabilidade do homem de assumir o filho também, pô. O cara que é descarado, o cara vai lá, pega a mulher. Vem cá. A mulher pode abortar na hora que ela quiser. Ela pode chegar no médico e dizer que abortou e não deixe em delegacia e abortar. É ação pública condicionada, a representação. Ela pode não dar queixa e ir no médico dizer que foi estuprada, fez uma declaração e abortar. Ela pode usar a pílula no dia seguinte. Ela pode usar o anticoncepcional. E ela pode parir e não registrar a criança. Ela pode parir e dar pra doação e nunca ficará registrada em lugar nenhum que era a mãe da criança. Ela só é mãe se quiser. E tem mais de um ano pra escolher. O homem tem quantos momentos pra escolher? O momento de ejaculação? Isso é justo? Ela diz, eu sou contra esse negócio de paternidade genética. Isso é um absurdo. A história de Jesus começa e termina com a doação. Jesus foi adotado por José e no final ordena na cruz. Essa mulher agora é sua mãe. Esse homem é seu filho, não é isso? Rapaz, se o cara não quiser ser pai, que se foda. O cara não se ajuda o pai e fica sem. A questão é que o cara que não tem poder nenhum sobre o guri não é pai do guri. O cara que não dá ordem nenhuma. Se a mulher quer criar um veado, como é que o cara pode impedir que a mãe torne um filho um veado que fique expondo a pedófilo, a mãe vagabunda, que entra e sai, homem dentro de casa? Como é que o cara impede isso, rapaz? O cara não é pai. Se ele não tem poder nenhum sobre o guri... Não é uma regra, né, irmão? Não é uma regra... A regra o quê? De o cara não ter escolha de impor a paternidade ao cara? A paternidade dos homens não é imposta? Geneticamente é da mulher, não é? Não, eu acredito... Eu acredito que existam mulheres que se favorecem dessa questão da lei, de que ela pode abortar, que ela pode usar a pílula do dia seguinte, que ela quis ter o filho propositalmente, acreditando na possibilidade de o cara assumir o relacionamento... A mulher que ela se aperte o que quiser, meu irmão. A mulher controla quando engravida. O homem não. Não, pô. Tem meninas novas de 15 anos que não tem muita instrução e na hora ali o cara... A gente é homem, a gente sabe, Renato. Que o homem também... Eu não vou ser assim, não. Eu tenho filho e mulher e eu penso assim... Eu sou homem, a gente sabe como é. Não, na hora eu tiro e deixo ela dentro e se lasque e larga a mulher e depois nove meses a mulher prenha e aí tem que botar o filho no mundo, tem que se lascar pra criar sozinha. Eu fui criado por uma mulher. O que eu tô querendo dizer é que toda regra existe sua exceção. Assim como existem homens descarados que fazem o filho se pica e deixam a mulher pra criar sozinha, né? Tem mulheres também que se favorecem da lei, né? Eu não acredito num Brasil como um país que traz justiça. Ele traz recompensa. Vou recompensar. Como é? A população foi escrava durante anos e anos e anos e agora vamos fazer a lei de cota racial. Mas tem branco na favela que precisa da lei. Entendeu? A mulher apanhou, 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 apanhou. A lei Maria da Penha. Não, mas tem mulher que bate homem. Concordo. Você já ouviu falar em Chica da Silva? Já. Chica da Silva era branco ou negra? Eu não sei. Era negra. Chica da Silva era uma negra que tinha escravas sexuais branca de olho azul no brega dela. Ele perguntou se eu já ouviu falar. Perguntou se eu já ouviu. No brega, no prostíbulo. Ela prostituía mulheres brancas. Aqui em Salvador tem registro em todos os séculos, século XVI, XVII, XVIII, de negros que tinham escravos sexuais brancos. Sexuais. Pessoa que tava no brega, fudendo que era escravo. Mas você também sabe do senhorzinho que entrava na senzala, pegava a escrava e... Você entende o que eu tô dizendo? O quê? Não, também tem o caso também do senhorzinho. A escrava sexual que eu tô falando. Aí o branco lá, o cara, porque ele é descendente da escrava sexual branca, não acumulou nada, não teve pai, mãe, porra nenhuma, não é isso? Ele vai perder a vaga dele porque o descendente do senhor de escravo dele é negro. É isso. Eu sou a favor de cota social, velho. Eu sou a favor de cota racial. Então, acho que... Teve raças que foram discriminadas no Brasil. A lei de escravidão no Brasil, ela não tinha raça. Tinha escravos brancos e negros. Tipo, tinham negros que eram senhores de escravos aqui, que eram reis na África, que moram no Brasil. Tinha rei da África que mantinha a casa aqui em Salvador, não é isso? É isso. O Brasil não tinha as leis de escravidão. Nunca houve uma lei racista prejudicando o negro no Brasil. Teve leis prejudicando o japonês e o alemão, o italiano, durante a Segunda Guerra Mundial. Se você fazer alguma política pra compensar eles, beleza. Agora, compensar alguém que nunca foi prejudicado legalmente ou não? Hoje, as pessoas que se favorecem da lei de cota racial não foram escravos. Foram gerações passadas. Mas você também... Não, e os prejudicados, muitas vezes, foram descendentes de escravo. E o outro que está sendo beneficiado não tem nenhuma prova que foi descendente de escravo, não é isso ou não? Exatamente. O prejudicado, normalmente, porque o cara que não tem acesso à genealogia, não tem acesso a advogado, não tem acesso a esquema político, ele está perdendo a vaga pro outro, que é o esquemeiro, que é o descendente do senhor de escravo. É. É.